Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com Going Medieval, está no Early Access, é um ótimo jogo, não tem como não ser comparado com o Real World, é praticamente um Real World 3D, mas a gente precisa lembrar sempre que Real World é um jogo que tem quase 7 anos, e igual em Medieval é um jogo novo, acabou de sair, está sendo produzido ainda, está em Early Access, e mesmo assim ele já tem muita coisa legal, é um jogo que eu estou jogando praticamente desde quando saiu, desde quando saiu o Early Access, tinha gente que já estava jogando antes, outros canais maiores, porque eles estavam com chave beta, eu não recebia chave, e também acho que se eu tivesse recebido eu não teria dado muita atenção, eu acabei só vendo o jogo mesmo praticamente no dia que ele ia ser lançado. É um jogo de gerenciamento, eu não consideraria muito de sobrevivência não, porque no jogo não é tão difícil assim sobreviver, não é muito difícil sobreviver no jogo assim, as estações, o inverno por exemplo é bem rigoroso do jogo, só que até o inverno você tem muito tempo para lidar com isso, eu joguei na dificuldade normal, não fui nada além disso, mas eu joguei o jogo bastante, fui até o late game para ver o que o jogo tinha a oferecer, e vi bastante jogo, e confesso para vocês que pelo valor que ele está atualmente, ele está valendo a pena, ele está mais barato do que o Real World, acho que ele está 40 reais se eu não me engano, ele está bem mais barato que o Real World, porque o Real World se você for comprar com a DLC sai mais de 100 reais se eu não me engano, então está valendo a pena, se você quiser jogar, eu aconselho, se você gosta de Real World, esse é o jogo para você, se você não curte muito o Real World, as mecânicas e tal, meu, pula fora desse jogo, não vai rolar, eu vou começar um novo jogo aqui, vou começar uma série na verdade, esse jogo aqui vai ser uma série porque ele vale a pena, então vamos iniciar uma nova série aqui, um novo jogo, quando eu joguei, eu joguei no padrão, o padrão é o jogo básico, é praticamente o tutorial, tá, é praticamente o tutorial, fala nisso, deixa eu voltar aqui, deixa eu desabilitar o tutorial, vamos aqui em opções do jogo, exibir tutorial, aqui ó, tirar, beleza, o resto ok, grau Celsius, salvar automaticamente todos os dias, beleza, escala normal, ok, certo aqui, todas as configurações estão todas ok, vamos lá, vamos iniciar um novo jogo, tá, padrão aqui é o jogo normal, pacífico não tem ataques, tá, e sobrevivência eu acredito que seja a melhor maneira de se jogar, se você vai jogar a primeira vez, vai no padrão, vai no padrão com o tutorial ligado, para você entender melhor, se você nunca jogou Real World, você tem que ir no padrão com o tutorial ligado, que senão você vai ficar completamente perdido, beleza, mas se você já jogou Real World, você vai ver que vai ser bem tranquilo, tá, eu vou falar várias vezes do Real World é, durante a série, porque não tem como não ser citado, tá, na dificuldade, é, eu não sei, eu vou, difícil, requer desafio intenso de sobreviver, vamos no desafiador, tá, só para a gente ter um, um, alguma dificuldade aí na série, porque o jogo, querendo ou não, ele espaça muito os eventos, então você fica muito tempo sem que coisas aconteçam, tá, pelo menos por enquanto, né, como eu falei, o jogo está em desenvolvimento, então vamos pôr no desafiador só para ver como é que a gente se sai no desafiador, né, se ficar muito zoado, a gente morre e a série acaba, né, mas vamos no desafiador só para ver como é que está, sobrevivência, desafiador, beleza, você pode escolher a dificuldade em qualquer um dos três tipos de jogo, tá, vamos aqui, sobrevivência, é, uma nova vida, tá, é o, é tipo o pouso forçado do Rio World, tá, começa com três colonos e você se vira ali com o que tem no chão, né, Lobo Solitário seria a Brutalidade Nua, né, querendo ou não, você ainda começa com alguns equipamentos, né, nesse aqui do Rio World você começa sem nada e aqui você cria seu próprio cenário, né, vamos voltar aqui, vamos, uma nova vida, cenário normal, seguinte, aqui é onde a gente escolhe qual que é o mapa, tá, eu não vou mudar não, eu vou começar nesse aqui mesmo do jeito que está, tá, nesse mapa, se você aleatorizar aqui embaixo aqui você vai trocando o local, todos os mapas atualmente do jogo você pode escolher entre o vale, né, entre a encosta e entre a montanha, tá, cada um tem suas particularidades, por exemplo, a montanha você tem minério de prata, minério de ouro, essas coisas, mas você tem pouco espaço para plantação, você tem pouco barro, né, vegetação baixa, essas coisas, né, a encosta seria o meio termo, mas nós vamos de vale mesmo, beleza, tamanho do mapa a gente pode escolher padrão só por enquanto, não tem como aumentar, seguinte, tá, e aqui é uma das partes mais interessantes, que é a hora de você escolher seus três primeiros colonos, né, os colonos, eles são muito, tem muitas particularidades, né, os colonos, tem muitas particularidades, é assim como no Reward, né, diferente do Oxygen Not Included, que é muito limitado ainda, né, os duplicantes eles são muito limitados, mas no Reward, os seus colonos eles têm diversas interações, né, entre eles e nos traços que eles possuem, aqui no Goin Medieval também é, também é o mesmo esquema, pode ver aqui, ó, tem todas as habilidades deles aqui, ó, tá, se eles têm interesse ou muito interesse numa determinada habilidade, tá, e aqui a habilidade em grupo, eu não sei exatamente pra que que serve a habilidade em grupo, eu acho que só tem aqui por enquanto, mas ainda tá desabilitado, tá, eu acredito que ainda aqui esteja desabilitado no momento, mas eu posso tá errado, né, eu não joguei tanto pra ver essa parte aqui, e aqui você tem os traços do colono, tá, os traços são bem interessantes, ó, esse traço rotundo, é, brinca que sua enorme barriga é um ótimo depósito de energia para os tempos de vacas magas, no entanto, isso faz andar mais devagar, ele tem mais 10%, ou seja, ele come mais, né, tem mais 10% de apetite, ele come mais rápido, né, ele come 5% mais rápido, e ele tem menos 5% de velocidade de movimento, já no Tivago, se sente mais disposto a trabalhar em horas da escuridão, ele consegue viver tranquilamente sem dormir muito, velocidade de recuperação de sono mais 10%, velocidade de diminuição de sono menos 5%, ou seja, ele dorme menos e ele precisa, é, e ele se cansa menos, né, a diminuição do sono dele é menor, tá, é maior, na verdade, a diminuição do sono dele é maior, quando ele dorme, ele dorme mais rápido, e quando ele se recupera do sono, ele também se recupera mais rápido, é que aparece menos 5%, mais 5%, mas os dois são positivos, tão verdes, os dois são positivos, tá, aqui é o alinhamento religioso, né, nós temos esquerda e direita no alinhamento religioso, tá, eu acredito que ainda não tenha nenhuma, é, nenhuma mecânica ainda incluída no jogo a respeito disso, logo mais terá, provavelmente, tá, mas o colono, ele tem aqui a direita e a esquerda dele religiosa, tá, e conforme for pendendo pra um dos dois lados, ele vai orar num determinado templo dentro do jogo, tá, que isso vai incluir na diversão dele, que é o, é o descanso religioso, né, o momento da oração dele, né, a idade, o peso e a altura, bom, vamos lá, é, pro primeiro colono aqui, eu quero um colono que ele seja muito bom em mineração, e no caso, ele é, mas ele não tem interesse em minerar, tá, por que que você quer um cara bom em mineração, Marcelo, porque a mineração do jogo é muito lenta, é extremamente lenta, vocês vão ver quando estiver lá, é, colono é extremamente competente em batalha, animando-se com a possibilidade de um massacre violento, ele tem sede de sangue, então ele tem bônus aí na batalha, né, depois da batalha, né, costuma ver as coisas em ângulos e pensa diferente na maioria, ele gosta de solucionar problemas, tem mais 3 de intelecto e tem mais 10% de ganho de experiência, isso vai me ajudar, né, isso vai me ajudar, mas o problema é que o restante dos status dele são muito ruins, é, vamos dar uma girada aqui, eu preciso de culinária, manejo de animais, não, tem baixo, a quantidade mais alta que eu vi de ponto aqui, inicial aqui, que eu girei várias vezes nas outras tentativas que eu fui, foi 20, acho que 25, acho que foi o mais alto que eu vi, foi 29, não lembro agora, manejo de animais, medicina 17, ela é uma médica, né, mas ela não tem interesse, né, só tem os pontos, né, vamos ver aqui, manejo de animais, construção 21, já começa bem, tem interesse em combate aí, né, e botânica 9, é, ferraria 5, manejo de animais, eu vou procurar aqui 3 colonos iniciais e aí quando eu achar que algo que seja interessante pra mim, eu volto. Aí, pronto, temos nossos 3 primeiros colonos, tá, o primeiro vai ser, é claro, são nossos membros aí do canal, né, são os primeiros a entrar, então aqui nós temos o João Lourenço, o João, ele vai ser o nosso pesquisador, tá, ele já vem com 20 pontos de intelecto e ele ganha a experiência duas, duas vezes e meia mais rápido, né, porque ele tem uma estrela, tá, ele tem duas estrelas em carpintaria, a gente vai acabar usando também manejo de animais, não importa muito porque no momento não tem manejo de animais no jogo, né, que eu saiba não tem, né, até onde eu joguei eu não vi, mas não tem, nem nas pesquisas tem algo relacionado a manejo de animais. É, ele é friurento, tá, então ele vai ter debuff aí no frio e ele é um adorador do sol, então no sol ele ganha buff, né, quando tá de dia ele tem um buffzinho aí de moral, tá. A segunda é a Jana, ela vai ser responsável aí pela botânica e pela culinária, né, eu preferi um colono com duas estrelas na botânica porque ela vai ter que plantar muito e muito rápido, né, porque tem uma certa época do ano que você simplesmente não consegue de fato plantar no jogo, né, chega ali perto do, no meio do outono pra frente já fica complicado já plantações e dependendo da época do verão também não dá pra plantar, a temperatura fica muito alta, né, a Jana, ela é uma gastrônoma, né, é uma bêbada violenta e sonolenta, tá, e a Ana, ela vai ser a nossa engenheira aí, dez de construção, vai começar com duas, com quatro vezes mais experiência ganha, né, construindo, ela tem dezessete de carpintaria, cinco de ferraria e duas estrelas, né, também pode ser nossa médica e é uma ótima atiradora, né, e ainda tem a estrelinha, então a Ana aí é um colono muito bom, né, em termos de inclinação religiosa aí, é, todos pendem pra direita aí, né, sendo o João e a Jana, eles são praticantes, né, praticantes e a Ana, ela é devota, né, da exibir dicas de tutorial, não tá desmarcado já, bora embarcar nesse vale aí, vamos lá, aí tem uma pequena história aqui, né, de escrita, né, sobre como tudo começou, uma nova vida, a peste devastou as ilhas britânicas deixando um rastro de destruição pelo caminho, milhões morreram prematuramente e aqueles que restaram foram jogados na pobreza, marcados brutalmente pelos horrores que testemunharam, nada mais seria igual. Conforme a terra era vivificada pela primavera do ano de 1353, João, Jana e Ana partiram para a natureza selvagem a fim de reivindicar um pedaço da terra para si, como era seu direito aos olhos de Deus e sob a lei, não, como era, como era seu direito aos olhos de Deus e sob a lei. Aqui serão estabelecidas as fundações para algum tipo de futuro, talvez a esperança venha a seguir. Alguns aventureiros precisam de desafios e emoções para se sentirem vivos. Enfrentar hordas de agressores dispostos a roubar terras, colheitas ou aldeões não é para qualquer um. Não estamos todos jurados a seguir o caminho do guerreiro? Jurados a seguir o caminho do guerreiro? Eu tô ruim de leitura hoje, hein? Pergunta a Jana, enquanto seus companheiros se sentam amontoados ao redor de uma pequena fogueira, longe de tudo que eles conhecem. Após muitas dificuldades, eles chegaram num vale com campos dourados, cortados por um rio serpenteante. Para a Ana, ele conjurava visões de colheitas abundantes, canções e vinho. Um lugar para a Ana, só pensa em beber, um lugar para fincar raízes, um lar. Eles decidiram chamá-lo de Hammerwitch, é o nome da nossa cidade. Ok, vamos dar a pausa aqui. O jogo já tá avisando que tem aldeões ociosos e de que não há lugar para armazenar recursos. Bom, este é o mapa do jogo, tá? O mapa do jogo, por enquanto, tem esse tamanho padrão, tá? Não dá pra mexer no tamanho. Isso aqui é um vale no jogo, tá? É bem abundante os locais onde você pode plantar. Toda essa área verde aqui é plantio, tá? Eu vou apresentar pra vocês aqui o HUD do jogo e depois a gente vai com tudo pra jogatina, beleza? Aqui em cima são as atividades, tá? Então aqui a gente pode marcar o que cada colono pode ou não fazer. Então, por exemplo, o ideal é que a Ana faça assistência médica e os demais fiquem ali no 5, ali na assistência médica, né? Caso haja necessidade ali. A prioridade é da esquerda pra direita, tá? Convalescência é o tempo... é... eles vão deitar pra descansar, tá? Quando eles estiverem doentes, então vamos colocar o 1 aqui pra eles irem deitar, tá? Caça, eu vou deixar a... a Ana no 2, tá? E os demais eu vou deixar no 4. Construção, a Ana vai ficar no 1, né? Na verdade eu vou deixar no 3 aqui, 3 aqui, e aqui eu vou colocar no 2. Vamos colocar... deixa o 1 disponível, né? Pra emergências. Construção, beleza, aqui é 3, beleza. Cultivo, a Jana, muito alto o cultivo, né? 2, colheita 2 também da Jana, os outros podem ficar no 3, o restante, enquanto tiver 3 é tudo igual, então não muda, né? Mineração, infelizmente eu não comecei com colono bom na mineração, né? O que eu tenho de melhor aqui de mineração aqui no caso, acho que é a... não. É aqui, ó, a Jana, ela tem 9 na mineração, então se ela tiver disponível pode fazer mineração, então deixa 2 também. É... corte de plantas, a Jana, 2 também, mas só que aqui eu tenho que inverter, né? Não, pode deixar assim. É que ela vai deixar pra cortar planta antes da mineração, tá? É separado, tá? Colheita e o corte de planta são coisas separadas, né? No Rio World é só podar, né? É no Rio World, é só podar. Aqui não, aqui é separado. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou aumentar mais um, mais um. É assim, ó. 3 aqui, 2 aqui, beleza. Culinária é o preparo de refeições, né? No caso é a Jana, né? Que vai preparar as refeições. Eu vou colocar 1 no preparo de refeições, por quê? Porque a gente vai sempre manter uma quantidade de recursos disponíveis pra comer. Então ela vai fazer e depois ela tá livre, tá? Então eu vou deixar a culinária no 1. Confecção. Nenhum deles é bom na confecção. Eu vou deixar aqui tudo no 4, né? Por enquanto a gente não vai usar. Ferraria. A Ana pode ficar aqui no 2, né? Aqui carpintaria 2 também. 2, 2. 2 aqui. Pesquisa. O João vai ficar no 1 na pesquisa, né? Vai ser prioridade máxima. Ele só não vai ficar na pesquisa quando ele estiver deitado, né? Supervisão e transporte eu vou deixar no 3 mesmo. Beleza, aqui tá configurado. Então essas aqui são as atividades, tá? Tudo que vai acontecer aqui. A gente pode copiar e colar as atividades dos colônias. Programação. Aqui é o tempo que eles dormem, trabalham e vão pro lazer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar 8 horas de sono pra todos. 1, 2, 3. Vai até o 7 aqui, né? 8 horas de sono. E vou dar 3 horas de lazer ao acordar e 2 horas de lazer antes de dormir. E o resto é tudo trabalho. Eu vou trabalhar desse jeito com todos. Então aqui eu vou colocar sono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou colocar... Tem o João que se dá bem durante o dia, né? 6 horas da manhã. Ah, beleza. Então tá bom. Então o João vai trabalhar aqui durante o dia. Ele vai estar 11, 12, 13. Ele vai estar trabalhando. Não sei se exatamente se é as 6 da manhã seria melhor pra ele, pra ele estar trabalhando. Eu acho que seria melhor pra ele a partir das 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai até aqui, ó. Então vou mudar esse lazer 2 pra cá. E aí sono dele é... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu ponho 2 aqui. E 2 aqui. Aí beleza. Porque ele se dá melhor durante o dia, né? Então das 6 a 16 ele vai trabalhar. Aí pra gente manter o ritmo aqui. 2, aí lazer. 1, 2, 3 de lazer antes. Até aqui ela vai estar dormindo. E o restante é trabalho até aqui com mais 2 de lazer. Antes de... Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é trabalho também, ó. Então aqui é lazer, né? Lazer quando acorda. Lazer antes de dormir. Aí, beleza. E por último aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de sono. É pra eles ficarem intercalados mesmo, tá? É de propósito. 1, 2 aqui. Mais 1 aqui. E mais 1, 2, 3 aqui. O resto é tudo trabalho. 2, 4, 6, 8. 10 horas de trabalho. 2, 4, 6, 8, 10. Esse aqui deu 11 porque eu coloquei... 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ah, tá. Eu coloquei um tempo a mais aqui de... Aí, beleza. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10. 11 horas de trabalho. 8 horas de sono. E 5 horas de diversão, tá? Aqui é o gerenciar. Aqui é a parte aonde eles vão vestir as armas, né? Vestir a... Equipar as armas e vestir as roupas, tá? Você pode deixar no padrão, tá? Ou você pode equipar aqui manualmente aqui. Então, por exemplo, ó o João. O que ele tem ali no combate? Ele tem uma estrela no combate. Então, o João é o cara que vai se dar bem equipando, por exemplo, uma arma de uma mão. E um escudo, né? Gerenciar escudo. Eu tinha criado os perfis já pra outro ali, mas eu vou colocar todos aqui, ó. Esse arqueiro e arqueiro 2 foi eu que criei em outro save. Parece que fica salvo pra todos os saves, os perfis que você cria. Isso é interessante. A Jana. Como é que a Jana é aqui? Ela tem 6 de mira e 9 de combate. Então, vamos colocar a Jana aqui também pra ir na porrada. Vamos colocar a arma de duas mãos na Jana. Aí a segunda arma aqui fica desabilitada. Então, deixa todos aqui. Ah, esqueci de pôr a armadura aqui, ó. Proteção pra cabeça, vou colocar todas. Veste todas, pelo menos por enquanto todas, né? Todas, aí. A Jana vai equipar ali o que tem que equipar. Cabeça todas, todas e todas as armaduras. E a Ana, ela tem 16 de mira, né? Então, a Ana aqui, ela vai equipar o arco e armas de longo alcance, tá? E aqui deixa todos. Beleza. Então, esse aqui é o gerenciamento de equipamento deles. A pesquisa, por enquanto, tá desabilitada. Aqui é a região, né? Mostra a área onde eu estou, né? A região onde eu estou. E a minha influência no momento, que é de 2,8%. Tá no momento essa mecânica aqui ainda não tem nada no jogo, tá? Não tá fazendo muita diferença. Segundo, o próprio jogo diz que aumenta a quantidade de colonos que tentam vir pra sua região, essas coisas. Mas, pelo que eu percebi, não mudou muita coisa, não. Eu atingi influência de 100% e ficou praticamente a mesma coisa. Agora, eu não sei se tinha algo relacionado ao fato de eu estar numa dificuldade mais baixa ou alguma coisa assim. Mas, pelo que eu vi, não mudou muita coisa, não. Tá? Aqui são os painéis de camadas, tá? O jogo, ele se comporta em camadas. Então, ele tem 16 camadas, né? Debaixo da camada 1 até a camada 16. Então, aqui no caso, se eu segurar o Ctrl e apertar o botão esquerdo aqui, a gente pula pra camada 5. Tá vendo? O jogo marcou lá, camada 5. Se eu segurar o Shift e for rolando a bolinha do mouse pra cima aqui, ó. Ele vai descendo as camadas até a camada 1 lá embaixo, ó. Tá? A gente não consegue ver o que tem lá. Tá? Mas, a camada 1 lá, a gente consegue girar pra lá. Se eu segurar o Ctrl e girar pra cima aqui, ele vai de meia em meia camada, tá? Até chegar aqui, ó. Até chegar nesse ponto aqui. Tá? Aqui é o ponto onde eles estão. Se eu segurar o Ctrl aqui e clicar, ele vai automaticamente pra camada que você tá com o mouse em cima. Se você segurar o Ctrl. Beleza? Se eu segurar aqui e continuar girando a tela em cima, ele vai ficar na 16. Mas não mudou nada. Por quê? Porque tá tudo visível da camada 4 pra cima, né? Da camada 5 pra cima, tá tudo visível pra mim. Então, é por isso que eu consigo ver tudo que tem. Assim que a gente começar as construções, vocês vão ver como isso funciona melhor. Aqui é pra mostrar telhados ou não, eu vou deixar desabilitado. E aqui é pra mostrar a copa das árvores, vou deixar desabilitado também. Aqui é pra exibir as salas. Então, tem vários tipos de salas. Tem a cozinha, tem a oficina, a biblioteca, a capela da igreja da restauração. Irmandade do Carvalho, que é o que a gente vai ter que construir, né? Os três são da Irmandade do Carvalho. O quarto, né? O quarto compartilhado. E o salão, que é o salão de festa, né? O salão de comer, né? De reuniões. E o aposento livre é o quarto sem nenhuma especificação. Aqui eu vou deixar desabilitado também. Aqui mostra as zonas disponíveis, vou deixar desabilitado. Aqui indicadores de item eu vou deixar habilitado, tá? Ele mostra os itens equipáveis no jogo, esse aqui. E esse aqui é pra agrupar por recursos. Aqui no canto, quando a gente começar a ter recursos, vocês vão ver ali. Inclusive, deixa eu até colocar aqui, ó. Zonas aqui, zona de estoque, ó. Vou marcar esses itens aqui dentro de uma zona de estoque. E aí vocês vão ver que apareceu ali em cima, ali, ó. Tá vendo? Tá separado agora. Se eu desmarcar aqui, ó. Ele mostra exatamente o que eu tenho por item por item. Se eu deixar nesse aqui, ele mostra por tipo, né? E aqui é a câmera, tá? Na parte inferior, aqui embaixo, aqui nós temos construções de base, né? Que são paredes, teto, portas, piso, escadas, né? Produção, que são as áreas onde a gente produz as coisas, né? Mobília, camas, mesas, cadeiras, parte de aquecimento, essas coisas, é tudo aqui na mobília. Lazer, tá? Decoração, né? Misc aqui, que é miscelânea, né? Mas é, entre aspas, é decoração. Não vou dizer que é decoração, porque, por exemplo, a pira, ela tem um efeito prático no jogo. Ela não é só decorativa. E também tem alguns outros itens que a gente vai pesquisar mais pra frente. E sem eles, a gente não consegue determinar um certo tipo de sala, tá? Mais pra frente, vai habilitar nessa parte aqui. Aqui é a parte de guerra, né? Os merlões aí de madeira, mas a gente pode escolher de outros materiais aqui. A parte de materiais, depois eu comento um pouco. E a parte de armadilhas de estaca, tá? Vai 20 gravetos aí pra fazer. É muito boa a armadilha no início aqui, ela funciona bem pra caramba. E aqui, a parte de zonas. Por enquanto, a gente só pode zonear estoque, né? A gente não tem como zonear ainda a área de plantação, porque a gente pediu uma pesquisa pra isso. Na parte inferior direita aqui, nós temos os atalhos de ações, né? Dos colonos. Então, o primeiro aqui é cortar, né? Que, no caso, é cortar árvores. A gente vai precisar cortar árvores aqui no início, ó. Então, fica marcada aqui como corte, ó. Tá vendo? Eles vão cortar aqui essas árvores aqui. Daí, conforme eu for cortando, vai aparecendo mais coisas. Né? Vai cair nos recursos no chão. Tá? É... Cortar plantas, né? Cortar aqui as plantas. Não vou tirar aqui esses arbustos, porque eles estão... Eles vão me dar recursos aqui, mas eu posso marcar aqui, ó. Pra corte, tá vendo? Aqui é o cancelamento, né? Cancelar aqui pra não cortar os arbustos. Aqui é desconstruir, né? Então, eu posso clicar direto nesse botão aqui e clicar pra desconstruir alguma construção. Aqui é colheita, né? Coletar os recursos que tem disponíveis já no mapa, ó. Tá? Aqui é mineração. Esse aqui. Tá? A mineração, ela ocorre de três... De uma e uma e meia camada, né? Na verdade. Eu falo três porque é de 0,5 em 0,5, né? Mas quando ele marca aqui, ó. Eu considero três porque são três blocos, tá? Então, ela pula de três em três blocos a mineração. Então, você não vai minerar só um bloquinho, né? Que eles chamam de voxel, né? Você não vai minerar só um voxel. Você vai minerar três, tá? De uma vez. Que, no caso, é uma camada e meia das camadas aqui. Se reperem uma camada e meia. Vamos cancelar aqui. Não vou minerar isso aqui agora, tá? Aqui é caça. Tá? Então, a gente pode procurar animais aqui e caçar eles pelo mapa. Aqui. Tá vendo aqui, ó. Tem aqui, ó. Animais. Já tem até umas carcaças aqui no chão de bicho aqui, ó. Tá? Então, tem ali um coelhinho pulando ali. Que mais tem aqui, ó. Tem um cervo aqui. Tem lobos também. Os lobos são agressivos, tá? Por enquanto, só tem esses três tipos de animais no jogo. Beleza? E, basicamente... E aqui é o permitir, né? Que é pra poder pegar os itens que estão marcados na tela com um xzinho aqui, ó. Tá vendo? Esses daqui. Então, o que eu vou fazer aqui, já de cara aqui. Eu vou permitir tudo que tem no mapa. Tá? Ali, como vocês podem ver, ali tem as opções de permissão. Ó. Permitir tudo que tem no mapa. Aqui, ó. Já deixei marcado todas as camadas. Então, vai permitir tudo que tenha... Que não esteja permitido em todas as camadas. Ou então, proibir. Tá? Você pode escolher aqui. Inclusive, na parte de... Aqui, ó. De cortar, você também pode fazer isso, ó. De plantar, cortar plantas. No colher também, você pode escolher uma camada ou todas as camadas. Tá? No demolir aqui também, você pode escolher o que você quer demolir especificamente. Beleza? Então, vamos pro... Deixa eu apertar o... E, peraí. Aí, beleza. Pronto. Ah, tudo demorando. Não, aqui é a parte das velocidades, né? É... Velocidade normal, né? Velocidade rápida e velocidade muito rápida. É 3x. Aqui são as estações do ano e o dia. O ano, né? A estação que tá e o dia. Tá? Cada estação tem 12 dias de duração. Tá? E o ano tem 4 estações. Significa que a gente tem, então, o quê? 48 dias de um ano no jogo. Tá? Aqui é o horário. Começa às 7 horas da manhã. A temperatura. Se a gente tá fora ou dentro, né? Se o mouse tá fora ou dentro de uma construção. E o tempo, como é que tá? No caso aqui, estamos no sol. Né? Aqui em cima aqui são os registros históricos. Almanac, pra gente ver os detalhes do jogo. Aqui é pra relatar bugs. E o modo de captura de tela. E aqui no canto, as opções. Beleza? Dito isto, vamos pro jogo. Ah, Marcelo. Como assim? Vamos pro jogo. Falou, falou, falou. Aí, mas e aí? O que vai acontecer agora? Bom, basicamente, o jogo funciona... O início dele é muito parecido com o Reward. A única diferença é que a gente não pode começar plantando no jogo. Porque pra plantar a gente precisa de uma pesquisa. E pra fazer pesquisa, a gente precisa da bancada de pesquisa. Né? Então, eu aconselho vocês, logo no início do jogo, o quão antes possível, já vir aqui na parte aqui de produção. E já construir a sua bancada de pesquisa básica o mais rápido possível. Não importa o local. Tá? Se você quiser já deixar duas construídas, acho até melhor. Porque aí, se o colono, caso ele queira ir lá pra pesquisar e estiver disponível, ele já pesquisa. Porque você vai precisar fazer as pesquisas muito rápido aqui no início. Tá? Você já vem com um pouco de pesquisa, tá? Eu vou mostrar pra vocês já como funciona. Deixa eu até soltar aqui a pausa aqui, ó. Pra eles começarem a trabalhar. Olha lá. Você já vem com um pouco de pesquisa aqui, com algumas crônicas já pesquisadas. Tá? Como funciona a pesquisa no jogo? O seu colono, ele vai escrever textos que vão servir pra pesquisa, tá? Então, você vai usar esses textos pesquisados que ficam nos tomos aqui guardados, né? Nesse caso aqui, crônicas, né? Ficam guardados no seu armazém e você não pode perder, tá? Se você perder o que você produziu, você vai ter que produzir de novo, senão você não consegue avançar nas pesquisas. Então, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado que guardar a pesquisa aí é importante. Ó, a Jana já tá colhendo ali alguns cogumelos, ó. Olha lá, tá vendo? Dormiu já. Já tá no horário dela dormir. Né? Eu acho que talvez eu deveria configurar a programação depois do primeiro dia, mas agora já foi. Né? E eles vão ali colher agora porque não tem mais o que fazer. Ó, o que eu falei aqui, ó, da bancada de produção, ó. Agora eu já posso iniciar a pesquisa. Ó, a minha primeira pesquisa aqui, ó, tem que ser a arquitetura. Tá? Como eu falei, eu venho com 25 de pesquisa. Então, eu acabei de gastar 15 e fiquei com 10 disponível pra uma próxima pesquisa. A próxima pesquisa que a gente vai fazer é a agricultura. Tá? Eu preciso de 15 tomos. Então, isso quer dizer que eu preciso ainda de mais 5. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, pra iniciar a produção. Né? Nós temos um pesquisador já pra isso. Quantos você quer produzir, Marcelo? Eu aconselho deixar sempre produzido desse daqui 30. Porque é o máximo que você vai usar em pesquisa, se eu não me engano, desse aqui, né? De crônica. Tá? Então, eu aconselho você deixar até ter 30 disponível. Tá? Essa é a dica inicial que eu dou. Deixa 30 ali disponível que você já faz. Se você quiser colocar pra fazer 100, 50, sei lá, tanto faz. Aí você que escolhe. Mas 30 é o máximo que você vai usar pra fazer as pesquisas uma por uma. Tá? Aqui na arquitetura a gente liberou a viga. Né? E a viga de madeira ela ajuda a gente aí nas construções e na mineração. Né? Pra você fazer áreas maiores aí de mineração. Ó, o João já tá fazendo as pesquisas ali. O João é rápido, hein? Tá subindo rapidinho aqui a pesquisa mesmo na velocidade lenta. Tá? Tá, Marcelo. E aí, agora? O que que eu faço? Bom, agora a gente precisa de um local pra esses caras, né? Ficar de boa. Eu aconselho que você faça aqui no começo aqui o tamanho máximo de telhado. Né? Pra fazer o telhado aqui e gastar 8 de feno. E o tamanho máximo de telhado que a gente consegue fazer é esse aqui, ó. Esse é o tamanho máximo de telhado que a gente consegue fazer. Que é 12 por 21. Tá? Então nós vamos pegar esses dados aí e vamos fazer aqui um 12 por 21 pra fazer esse telhado. Fazer a parede de madeira aqui mesmo. Né? No início. Tá? Cada material tem um isolamento térmico. Tá? Tem ponto de vida. Tem emissão de calor. Eu acho que por enquanto tá desabilitado ainda isso aqui. Que não vai rolar isso aqui por enquanto ainda não no jogo. Mas o material inicial que a gente tem mais isolante no jogo aqui é o barro, tá? Ele tem 0,93 aí de isolamento. A madeira tem 0,6. Só que o barro é o mais fraco. Ele tem 150 de pontos de saúde aí. Tá? Todos constroem com 3 de altura. Tá vendo ali, ó? É 1 no eixo X, 3 no eixo Z e 1 no eixo Y. Tá? Então é 1 por 1 por 3, né? De altura. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui 21 por 11. Não é esse tamanho do telhado? É 12 por 21. Eu falei 11, né? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Madeira. Então, a partir daqui. Vamos puxar aqui. 21. Certo? Por 12, né? Então, a partir daqui. 12. Volta pra cá. Olha lá os eixos mostrando ali pra gente onde a gente tá construindo, ó. Certo? E puxo pra cá agora. Perfeito. Né? Se eu quiser ver melhor aonde eu tô construindo, como é que a coisa tá acontecendo, eu posso segurar o Ctrl e ir girando aqui, ó. Aí eu consigo ver a altura total. Se eu deixar nessa posição aqui, eu consigo ver a altura total. Só que se eu deixar aqui onde eu coloquei, e eu colocar agora o telhado aqui em cima, ó. Assim que o telhado começar, é que eu deixei desabilitado o telhado, né? Se eu habilitar a visão do telhado, tá vendo? Aí fica escuro. Eu não consigo ver o que tá lá dentro. Então, pra deixar habilitado o telhado e conseguir ver lá dentro, eu tenho que girar a bolinha do mal segurando o Ctrl aqui, até eu ter a visão de dentro da casa. Que no caso aqui é no 4,5, né? Ou então eu posso segurar o Ctrl e apertar com o botão esquerdo, e aí eu vou direto pra camada onde isso tá. Só que tá sem portas ainda, né? Vamos colocar algumas portas aqui, de preferência nos cantos, né? Pra não me atrapalhar muito. E pra eles terem uma saída rápida aí. Uma porta aqui, uma porta aqui, uma aqui, e uma aqui. Vou levantar mais um pouco pra eu ter uma visão melhor. Aí, beleza. Aqui tem porta, eu coloquei outra porta aqui, beleza. Eles tão construindo já, e agora é só esperar que eles construam, né? O João tá fazendo as pesquisas ali que precisa. Talvez já já eu já tenha pesquisado a agricultura. Ó, falta um tomo. Um tomo não, eu tô falando tomo, mas é crônica, né? Faltou uma crônica pra fazer a pesquisa. O João já tá quase terminando, pra eu poder liberar a agricultura. E começar a fazer a plantação, né? Pra gente ter comida aí, pra aguentar mais pra frente no jogo, né? Não vacilem, tá? Plantem o mais cedo possível. Que a primavera é a melhor época do jogo pra plantar. Marcelo, você tem algum objetivo nessa série? Tenho. Tenho objetivo. A gente tem o objetivo de fazer uma pirâmide nessa série aqui. Uma pirâmide de tijolo de barro. Ela vai ficar bem grande. Ela vai ir até a altura 16. Ela vai ir até o máximo de altura. Então, esse é o objetivo da série. Então, a gente vai focar nisso daí. Esse vai ser o nosso objetivo do que fazer, né? E aí, durante isso, vão ir acontecendo as invasões. Vai chegar novos colonos. Essas coisas tudo, né? Beleza. Aqui dentro, nós já temos o nosso ambiente que vai ficar aqui dentro pra gente poder morar. O que eu preciso aqui dentro agora? Eu preciso de bobilhas, né? Então, vamos colocar aqui nossas camas aqui. Aqui no canto aqui, por enquanto. Então, são três camas, por enquanto. Tá? O que mais que eu preciso? Um pouco de iluminação. Vamos colocar alguma... Na verdade, depois a gente libera as tochas de parede. Mas você pode colocar as tochas dentro aqui, ó. Que ela dá uma iluminada e melhora o aquecimento dentro da casa. Como a gente tá na primavera, não precisa muito. Mas vamos construir, que é pra vocês verem. Depois, se você quiser calor mesmo dentro da casa, tem o braseiro. Tem as mesas. Vamos colocar uma mesa aqui decente, pra eles poderem comer. Você pode fazer a mesa de pedra, por exemplo. Tem ali todas as características ali, ó. De tamanho, o valor, os pontos de saúde, habilidade necessária pra construção. Mas no caso aqui, a única diferença aqui é só o material mesmo. Eu não vi nenhuma diferença de aplicação no jogo que vai... Pelo menos com esses materiais aqui, não tem nada que vai mudar. Fazer de pedra ou fazer de madeira. Como a gente tem muita madeira disponível aqui, vamos fazer de madeira e o banquinho de madeira também. No Rio World, se você fizer coisas de descanso, de conforto, de pedra, você toma um baita desconforto, né? Na verdade, porque é de pedra, né? Fazer aqui quatro banquinhos. Eles vão ter já um lugar aqui pra comer. Beleza. Próxima bancada que a gente precisa. A gente precisa de um local pra cozinhar essa comida. Tá? A fogueira. A gente até pode fazer ela dentro de casa, não tem problema. Tá? Se eu não me engano, eu não sei se vai ter debuff. Só depois construir que eu vou ver. Tá? Porque eu não lembro da fogueira dentro de casa. Essa é uma boa ideia. Eu sei que o fogão é melhor dentro de casa. Ó, o João deitou ali pra dormir. Tá? E a mesa de açougue pra gente começar a mexer com as carnes da caça. Né? Vou colocar aqui dentro aqui. Pode ser aqui nesse local aqui. Pode pôr um banquinho na frente, Marcelo? Pode. Pode pôr um banquinho na frente igual no Rio World. Pôr um banquinho aqui, ó. Aí, beleza. Certo? E com isso aqui a gente tem o início básico do jogo. Agora vamos pra parte de diversão. Né? A gente precisa de um localzinho aqui, ó. Mesinha de gamão pra eles se divertirem. Vamos colocar aqui mais ou menos. E eles todos são devotos da Irmandade do Carvalho. Então eu vou colocar um Templo do Carvalho aqui pra eles. Tá? Depois a gente separa as salas certinhas. O mais importante aqui é deixar tudo disponível pra eles aqui no início. O João deve ter terminado a pesquisa. Vamos ver aqui. Ó. Liberou. Então eu posso precisar agora de agricultura ou mobília. Se eu pesquisar mobília, eu libero a cama mais confortável, cadeira e cadeira de pedra. Tá? Se eu liberar isso aqui agora. Mas eu quero focar agora no primeiro dia aqui na agricultura. Então vamos liberar a agricultura. Desbloquear. Tá vendo aqui, ó. Alocados. Quer dizer que eu tô usando 30 crônicas nas pesquisas atuais. Se eu perder essas 30 crônicas que eu tenho armazenadas aqui, o que vai acontecer? Se eu quiser fazer mais pesquisas, eu vou ter que refazer essas 30, essas 30 de agricultura que eu usei. Tá? Então, meu, não percam as suas pesquisas, tá? Deixa elas bem guardadinhas. A gente vai fazer uma biblioteca legal pra colocar isso aí dentro da nossa pirâmide. Tá? Essa construção que eu tô fazendo aqui no meio, com certeza, vai fazer parte da pirâmide. Tá? E deixa eu ver o que mais que falta aqui. Já fiz a irmandade. Eu já tenho a viga agora de madeira disponível, mas a gente não vai usar ela agora. Já tô fazendo as portas já. E já já a gente vai ficar com esse espaço disponível aqui dentro. Outra coisa importante. O piso. Tá? O tipo do piso, ele faz toda a diferença e ele aumenta a velocidade dos colonos. Tá? Então, se eu colocar um piso de madeira, eu tenho 100% de velocidade. Se eu colocar um piso de palha, eu tenho 95% de velocidade. Se eu colocar um piso de calcário, eu tenho 95% de velocidade. Se eu colocar piso de tijolos, seja ele tijolo de calcário ou tijolo de barro, a gente tem 120% de velocidade. Tá? Então, o piso aí é muito importante. Ele aumenta em 20% a velocidade do colono. Tá? Então, é interessante aí você ter um piso legal pros seus colonos aí andarem. Eu vou colocar piso aqui dentro aqui no início. Não tem tanta necessidade assim, mas eu vou colocar. Quanto eu tenho de calcário disponível aqui? Deixa eu ver aqui material. Eu tenho de calcário nada. Eu não minerei nada de calcário. Então, não vale a pena eu colocar de calcário. O de madeira, pra eu andar aqui dentro, vai fazer alguma diferença pra mim aqui do lado de dentro. Eles vão ter a velocidade que eles têm normal. Então, por enquanto, eu não vou fazer. Que vai ser construção à toa. Fazer isso aqui, né? Essas construções serão à toa. Tá? Então, liberou a parte da plantação. Vamos aqui na área aqui, ó. Tá? Nas zonas. Então, agora liberou aqui os campos, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um campinho de repolho aqui fora, pra gente. Pode ser um 9 por 6. Tá bom. Campinho de repolho. O que mais aqui? O repolho seria o arroz, tá? Do Reward. O repolho é o alimento básico aí do jogo, tá? Campo de linho. Esse aqui é pra fazer pano e roupas. Então, vamos colocar um campo de linho aqui, nessa área. Aqui, o campo de cenoura, tá? São vegetais, é usado pra alimentação. Vou fazer um campinho de cenouras aqui. Um campo de beterrabas, também é usado pra alimentação. Deixa eu mudar isso aqui pra cá. Senão, tenho certeza que vão chiar se eu deixar desse jeito, né? Tem uns caras que é chato. Tá, eu tenho que apagar a zona. Eu tenho que clicar nela e colocar aqui, ó. Em reduzir zona. Reduzir essa área aqui, ó. Aí, pronto. Beleza? Então, tem essa área aqui, essa área aqui. Eu parei na beterraba. Aí, beleza. O próximo aqui. Campo de cevada. Eu não vou plantar a cevada agora. Porque a primeira bebida que a gente vai fazer vai ser... O ideal seria eu já plantar pra eu ter a cevada pelo menos guardada, né? Então, eu acho bom plantar aqui um pouquinho de cevada. Plantar aqui um pouquinho de cevada. Tá? Aqui são ervas medicinais. Tá? No começo do jogo não faz muita diferença, que a gente não pode manipular elas muito bem. Então, eu vou fazer só um plantiozinho pequeno ali no canto ali. Tá? Arbusto de groselha. A groselha a gente usa pra fazer vinho. Então, vamos fazer aqui o campo de groselha. Grama alta. A grama alta, se a gente quiser, a gente não precisa nem plantar. Porque a grama tem no mapa. Então, eu posso simplesmente chegar aqui e colocar pra coletar essa grama que já tem aqui, ó. A diferença de eu plantar a minha grama é que ela vai crescer de novo e vai ficar disponível pra eu poder ir lá e colher de novo. Tá? Então, eu vou fazer aqui um campinho de grama aqui no canto aqui. Tá? E aqui, por último, aqui a bétula, que é a árvore. Tá? Mesmo esquema. Se eu fizer uma plantação de árvores, ela vai... Eu posso cortar a árvore e ela vai continuar crescendo depois de novo. Tá? Não tem muita necessidade aqui nesse mapa, mas eu vou fazer só pra vocês verem. Então, aqui os meus campos já estão disponíveis aí pra construção. Deixa eu subir aqui mais um pouco. O João já tá reclamando ali, tá triste. O João. Vamos retirar o telhado. Aí, pra eu conseguir ver lá dentro. Perfeito. Já temos o início. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se você tá gostando aí, deixe seu like. Se você quer ver a continuação da série. Né? Entrar melhor nessas mecânicas. Tem muita coisa pra falar. Então, não adianta chegar e falar Ah, Marcelo, mas você podia ter falado de... Meu, é muita coisa pra ser falada. Tá? Então, os próximos episódios aí. A gente tem vários episódios pela frente, tá? Eles já estão construindo. E aí, no próximo episódio, já volto provavelmente com essa construção feita aqui. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio, já volto provavelmente com essa construção feita aqui. A gente se vê no próximo episódio, já volto provavelmente com essa construção feita aqui. E aí, eu tô... E aí, eu tô...